Vou botão CTRL N, vou abrir aqui o IPT, aqui o normal, vou mudar aqui os documentos, unidades, niter, centímetro, ok, vou vir na esquerda aqui, vou selecionar aqui, 3D, vou pegar um, vou fazer um retângulo aqui, vou pôr 50 por 50, tá, 50 por 50, vou dar aumento e fazer o outro aqui, vou cair, com 30 thumb, 30, beleza, vou finalizar o esforço aqui, o 3D tá aqui, vou dedicar essa parte, ok, agora vou pegar, novamente eu vou vir na origem, o lixo eu vou pegar aqui, expand, deixar debilitado, offset, plan, vou mudar aqui o campo de visão aqui, vou descer ele aqui, coloco aqui na distância, 0,1, 0,1 centímetro, tá bom, né, 0,1 centímetro, desabilita esse kit de visibilidade, vem cá, clica aqui, expand aqui, vem cá nos gols, clica fora, faz a mesma coisa aqui, coloca 0,50 para 0,50, finalizar o sketch, então 3D, outra direção, coloco a distância de 5, ok, pega aqui, vem cá e muda, cara, deixa eu ver essa visibilidade aqui, salva esse arquivo aqui, comparte 19, dá um Ctrl N, faz uma montagem aqui agora, muda aqui de um espaço aqui para unidades segundas, de polegada para centímetro, vem nascent, price 19, open, clica aqui, clica fora, vem aqui no view, na visualização, muda aqui, vem aqui em veramakers, view convert, ações, vem aqui na preparations, vem aqui, prepara aqui, botar a distância aqui, vem cá, vira aqui novamente, clica fora, clica aqui, vai com uma distância de 0,1 centímetro, tá ok, acho que até foi muito, vamos ver se vai dar certo, não sei, venho aqui em solders grove, vou marcar essa parte aqui, depois eu venho aqui, agora é essa, tá sim, 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 tá sim Deixa eu acirar. Deixa eu acirar. Deixa eu ver que eu marquei errado aqui. Vou fazer de novo. Vou vir aqui. Grover. Estou na primeira parte. Tá vendo que ficou branco? Eu venho aqui e marco aqui. Eu venho aqui. Essa aqui eu fiz. Não como circunferência. Estou fazendo um cubo. Estou acionando aqui. Vem aqui na free orbit. Olha lá. Ele ficou branco já. Eu vou dar uma rotacionada aqui. Segura esse aqui. Tá vendo que completou aqui a solda? Vem aqui. Ok. A solda completada. Olha lá. A solda aí. Olha lá. Completou a solda. Tá vendo por dentro? Olha lá. Foi realizada uma solda aí. Olha lá. Esse cubo aqui. Vou mudar aqui. Normalmente. Um pouco mais diferente. Vou ver aqui. Metal mesmo. Vou pegar esse aqui pra ver como que fica. Ou esse aqui. um pouco mais diferente. Um pouco mais diferente. Ok, metal, um coca-bitro, eu peguei com o que fica. Curiosidade. Olha lá, a gente conta isso aqui é um metal transparente, tá vendo a solda lá? Fica até perto da solda. Vamos lá. Vamos renderizado, você pode ver, fica. Outra maneira de fazer isso aqui, tá vendo? Aqui mesmo, vou colocar outro material, vou colocar plástico, o que fica. Plástico, amarelo, amarelo dá para ver melhor, overbeam, amarelo fica mais claro. Aqui, ó. Plástico. Ah, ele não aparece, não. Aqui já aparece todinho. Vou voltar, deixa eu ajeitar mesmo. Esse aqui fica melhor. Ó. Tipo de solda. Vou voltar aqui, ó. Esse tipo aqui é melhor. Aqui já tem o que se está pegando aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tchau. Lá. 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 Tchau.